Agora, dentro do pilar de Business Model, nós vamos falar sobre o futuro ESG, como usar a inovação aberta para construir organizações mais sustentáveis. E aí é um prazer receber a nossa primeira convidada, a Paula Raca, diretora de futuro da ArcelorMittal, também conselheira da Anshan. Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Fique à vontade. Bom dia, Nádia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu vou começar, então, também meu áudio descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos compridos. Eu estou vestida hoje com uma roupa clara, um roça clarinho. E eu estou no meu escritório, então atrás de mim tem alguns estandes com algumas peças de arte, e com algumas plantas, com alguns prêmios, decorando aqui, compondo essa cena. E que legal que a Anshan está promovendo, como sempre, de maneira pioneira, esse fórum, esse talks, esse momento que provavelmente traga muitas mais perguntas do que respostas. Pelo menos essa vai ser minha contribuição para este momento de reflexão e de aprendizado compartilhado. Eu vou começar compartilhando exatamente aqui, né, por que que esse assunto, por que que estamos falando tanto em ESG, por que que o ESG é, de fato, a pauta da próxima década, não apenas dos negócios, mas também da sociedade. E como é que a gente pode, de fato, de maneira concreta, utilizar aí, abrir mão de todo esse arquebolso de possibilidades que o universo da inovação aberta oferece para construir organizações sustentáveis, para trazer a inovabilidade, né, a inovação junto com a sustentabilidade, para dar conta desses desafios que temos pela frente. Eu vou começar aqui, a minha tela já está projetando, e eu quero trazer uma primeira pergunta para você. Eu quero te fazer esse convite, se você quiser, você pode até fechar os olhos, pode olhar para frente, olhar para dentro e ativar aí a nossa imaginação, a sua imaginação. E eu te pergunto, né, eu te faço esse convite. Como você acha que, de fato, vai ser um mundo daqui a cinco anos, a dez anos? Como é que será o futuro, ou os futuros, né, porque são vários possíveis aí? E esse questionamento, esse questionamento sobre o amanhã, talvez tenha sido a pergunta mais viva ao longo da história da humanidade. O ser humano sempre tentou adivinhar, né, imaginar como seria o futuro. Mas, para fazer esse exercício, a gente precisa também se conectar com esse ponto de partida, com esse momento atual, com essa situação que hoje, né, fazemos parte. Qual que é o nosso contexto atual? O Otto Scharmer, professor de MIT, né, que é um grande precursor, enquanto um pensador, um observador, e alguém que está analisando esse nosso momento, né, de maneira ativa e construindo possíveis futuros, ele mostra em três grandes números, e é interessante que esse material dele, desde 2018, pré-pandêmico, onde constata com esses fatos, com esses dados, algumas questões bem relevantes para a gente se atentar. A primeira delas, quando a gente olha da perspectiva ambiental, é que nós consumimos 150% dos recursos disponíveis que a terra, né, tem para nos oferecer por ano. O que isso quer dizer? O dia 31 de julho, a gente já tinha estourado, né, e cumprido nosso orçamento de recursos, e a partir de agosto até final do ano, a gente opera em vermelho, basicamente, ambientalmente falando, né. Quando a gente olha do ponto de vista social, a sociedade hoje tem um desequilíbrio muito grande, isso se traduz em inequidades, e essas inequidades têm a ver aí com poder adquisitivo. Então, vemos que 2,5 bilhões, quase metade da população mundial aí com 2 dólares por dia, morando, né, vivendo numa condição extremamente de pobreza difícil, enquanto 1% da população, que é equivalente ao 90% da população. Isso traz, naturalmente, implicâncias e impactos inúmeros a nível social, mas quando a gente traz isso para o indivíduo, isso vê crescentemente, observamos e falamos tanto em saúde mental, justamente pelas crescentes taxas de burnout, que é uma doença de trabalho, pela depressão, ansiedade, suicídio, isso está cada vez mais crescente, e é uma dor da humanidade, saber que tem pessoas que estão passando por isso, e a gente não está conseguindo, como humanidade, fechar essa conta. Essa conta aqui não fecha. E ele faz um convite. Eu vou passar um vídeo dele muito breve, onde o Otto Schammer faz uma conclusão desse cenário que ele está enxergando, daquilo que está morrendo como sociedade, e aquilo que está emergindo. Nós vivemos em uma época de desrupção profunda, em que algo está acabando e morrendo, e algo mais está querendo ser nascido. O que está acabando e morrendo é uma civilização que está construída na mindset de maximo me, de maior é melhor, e de especialista interesse-grup-driven decisão-making que nos levou a um estado de organização irresponsável. O que está nascido é menos claro, é um futuro que nos permite conectar com o nível mais profundo da nossa humanidade, para descobrir quem realmente somos e quem queremos ser como sociedade. Perceba que o vídeo até continua, depois ele até convida, porque tem um curso muito interessante que ele faz lá no MIT, da teoria de U, e onde ele convida uma nova forma de aprender. O olhar do Schammer é o seguinte, a gente não pode apenas aprender com o passado, a gente precisa também aprender com o futuro, na medida que ele está emergindo na nossa frente. Para isso ele traz um conceito do Presencing, que é a união, a convergência é de dois termos, duas palavras, que é o Presence-Sensing, é o sentir o presente, é o exercício da presença plena, e permite que a gente se conecte primeiro com o sim, depois com os demais, e numa terceira dimensão com o todo. Então, esse convite de se reformular a nossa forma de nos conectarmos uns com os outros, com nós mesmos inicialmente, com os colegas e com o sistema, é algo além de necessário, urgente. Estamos demandando cada vez mais essa conexão. A Amsham traz isso, a Amsham liga, mas a liga começa dentro da gente. A gente aflorou isso durante a situação de pandemia, porque trouxe a finitude da vida com muita clareza, mas essa necessidade humana de reconectar, ela está cada vez mais latente, marcante, gritante, e a gente precisa olhar para ela. Nas palestras anteriores, falado bastante sobre esse contexto que a gente está vivendo, e esse entendimento do mundo VUCA, que era uma explicação aí na época da Guerra Fria, e hoje entendemos, durante a pandemia, essa cunha, esse modelo de uma visão de um mundo que é Bani, que tem características como a fragilidade, a ansiedade, a não linearidade, a incomprensibilidade. Então, já temos a constatação de que seres humanos, com nossa inteligência cognitiva, somos limitados para dar conta dessa complexidade do mundo. E por que isso é importante? Porque cada uma dessas dinâmicas do mundo, da forma em que o mundo está operando, exigem novas habilidades, exigem novos jeitos de ser, de pensar e de fazer. Então, esse mundo tão frágil, demanda de nós, essa antifragilidade que o Taleb fala, além da resiliência, capacidade de ainda se aprimorar, e aprender e evoluir com uma crise, a ansiedade demanda conexão, a não linearidade demanda possibilidade, de a gente estabelecer uma leitura mais intuitiva de contextos, essa incomprensibilidade demanda também exercícios mais amplos e, ao mesmo tempo, mais profundos. E tudo isso num contexto de quê? De profunda incerteza. Isso é um estudo muito recente. Eu trouxe só um slide, mas tem umas 40, 50 páginas, quem quiser consultar. E é muito interessante, porque várias das dinâmicas que a gente está hoje vivendo no mundo, então operamos aí disrupções da cadeia de suprimentos, polarizações, ansiedade econômica, inequidades, crise energética, overdose de informação e de techs, isso tudo, seja numa ótica de mídia, de confiança, de economia, de mudança climática e de conflitos geopolíticos, está afetando a dinâmica mundial dos negócios e das relações humanas. Então, é muito interessante entender que nesse contexto ganha mais força a necessidade, de fato, de caminharmos para um modelo que inaugure esse olhar de uma sociedade 5.0, que vai além da indústria 4.0. Porque quando a gente falava em indústria 4.0 alguns anos atrás, e ainda nenhuma dessas etapas invalida anterior, todas são enriquecedoras, complementares e acrescentam novos elementos. Então, uma vez que a gente automatizou indústrias, e ainda está nesse processo de automatizar, temos um caminho imenso pela frente, mas cada vez mais temos a necessidade de olhar para esse conceito de uma super smart society, que foi um termo inaugurado pelo Japão durante a pandemia, onde ele se propõe, a partir do exercício, olha como é que é esse olhar, a partir do entendimento desses sete ODSs que estão aqui, cada um deles representados com sua cor, como é que essas verticais tecnológicas, aproveitando o potencial que as tecnologias digitais nos oferecem, e não apenas uma delas, mas a combinação delas, e trazendo o quê? Como ponto de partida, as pessoas no exercício de diferentes papéis, sejam cidadãos, empresas grandes, médias e pequenas, startups, organizações, investidores, academia, comunidade, enfim, uma série de atores unidos aí, convergindo, nessa agenda, que vai reposicionar as tecnologias digitais, não apenas para automatizar uma fábrica, mas para melhorar o bem-estar humano, para resolver as grandes dores da humanidade. Então, é interessante ver isso de uma ótica também tangível, eu uso muitos relatores, vocês vão ver as fontes aqui citadas, porque os fatos ajudam a trazer clareza do porquê que esse assunto é tão importante, porquê que isso tem que ser parte da agenda da liderança dos negócios. Esse relatório de riscos globais é feito anualmente, pelo Work Economic Forum, e na última edição, mais recente, 2022 deste ano, os top 10 riscos mapeados da sociedade, da humanidade, para os próximos cinco a dez anos, são citados aqui na tela, então falamos aí em fracasso de ações climáticas, clima externo, perda na biodiversidade, crise de recursos naturais, danos humanos ao meio ambiente, por aí vai, tem outros conflitos e desafios, mas percebam que esses cinco primeiros, pela primeira vez, têm a ver com questões ambientais, é um tema que está gritando, é um tema que está chamando e convocando lideranças dos mais diversos ambientes e âmbitos para essa discussão, para esse compromisso e para essa ação. O Tasso Acevedo, que até esteve recentemente junto ao time da Amsham no Prêmio Eco, a gente teve a oportunidade de participar e a honra é receber uma premiação do nosso processo no Arcelor Ambiental, o Tasso também parteu nosso, esteve com a gente e ele provoca e desafia e ele fala que talvez a mudança climática seja mais importante da transformação econômica deste século. E quando a gente vê toda a factualidade, os fatos e dados que ele oferece e tantos institutos, eu corroboro essa visão sem ser uma especialista climática. É interessante entender a importância de ter discursos assertivos e corretos. Eu gosto muito dessa linha do tempo que o Fred da Tati e a Mandala fizeram, onde mostra a vida da Terra num eixo de 365 dias. Então, vamos imaginar que o planeta Terra, aqueles bilhões de anos de vida que ele tem, tivessem acontecido numa dinâmica de 365 dias, que é o que nosso cérebro processa bem, a gente vai dividindo o tempo em anos, Então, veja bem, não vou passar por todas essas etapas evolutivas, mas o que mostra basicamente esse gráfico é que desde o Big Bang, que é o início da vida da Terra, até o Homo, o Homo Sapiens, como a gente conhece, esse Homo Sapiens nasce no dia 31 de dezembro, 23 horas, 36 minutos. E a gente tem um discurso falando assim, ah, precisamos salvar o planeta, né? Será que a gente tem que salvar o planeta? ou será que a gente precisa, talvez ele vai continuar vivendo, né? Mas nós não vamos conseguir num planeta, não vamos ter vida humana num planeta que tenha essas temperaturas que extrapolam nossa possibilidade de vida dos oceanos, né? dos glaciares. A vida no planeta pode praquejar, pode acabar, mas será que o planeta vai acabar com toda essa longevidade que ele tem? Então, acredito interessante pontuar isso dentro da construção de uma narrativa realista que fale muito mais de repensar nossa relação com nossa casa, com nosso planeta, mais do que pretender salvar o planeta, talvez a gente precise salvar a nós mesmos. e olhando para os negócios, os negócios temos uma oportunidade e também temos uma responsabilidade muito grande. Quando a gente olha o Edmond Trust, que é o índice de confiança, um barômetro que é feito anualmente, onde uma boa mostra da sociedade é perguntada em relação à confiança que eles têm acima de determinadas instituições. E vocês podem ver aí no slide que as empresas com 64 são as principais destinatárias da confiança da sociedade de forma geral na capacidade de promover mudanças concretas. Então, isso aumenta nossa responsabilidade, expectativas se traduzem em responsabilidade e acredito que elevem o nível do jogo. A gente precisa fazer o jogo dos negócios. Eu já fui atleta, gostei muito de fazer essa analogia agora como atleta corporativa, entendendo que o jogo dos negócios precisam mudar. Quando a gente vê aquela equação, eu faço um post ontem no Instagram exatamente falando saúde mental é luxo. Espera, será que é luxo? É o máximo, saúde mental deveria ser o mínimo, né? Então, qual que é o nosso papel nessa história? E eu entendo que nós, como organizações e lideranças à frente de organizações, precisamos promover esse entendimento de que uma ambição de negócio sustentável seria querer ter uma empresa que a sociedade queira que exista. Cada vez mais essa licença de operação não vem apenas do acionista, vem da sociedade, vem dos clientes, vem do colaborador, vem de uma forma ampla dessa comunidade que está assistindo, está vendo hoje na era da transparência o acionar, o discurso e a prática empresarial. E eu gosto muito de situar dessa forma integrada o entendimento do IESG. fica difícil para mim entender um divórcio, uma separação do econômico ao IESG. Não é um ou o outro, é um e o outro. De fato, aquela ótica, porque a IESG não é um assunto novo, mas é um assunto que agora ganha nova perspectiva, nova forma e nova dimensão. Essa nova dimensão nos convida a quebrar essa leitura que a gente tinha no passado, de falar assim, eu tenho um negócio com sustentabilidade. Nós precisamos caminhar para negócios sustentáveis, que sustentabilidade não seja uma área ou um relatório, que seja uma qualidade intrínseca a forma de fazer negócios, onde as pautas não estêm insoladas e soltas e se conectem com o Vircham no lugar comum e integrado e onde a gente queira cada vez mais promover esse olhar e a gente escuta e ainda fala muito que queremos ser a melhor empresa do mundo e precisamos inverter essa lógica para sermos uma empresa melhor para o mundo e ser uma empresa melhor para o mundo pode até nos tornar a melhor empresa do mundo, mas isso tem que ser consequência. Então, partindo do entendimento de que, de fato, pessoas com propósito transformam os negócios e negócios com propósitos transformam o mundo, as organizações têm um poder muito grande, até porque, olha o caso, por exemplo, o ArcelorMittal é uma empresa centenária, qual que é o poder de impacto de contribuição numa sociedade? Quando você pega um governo, os mandatos são de quatro anos, então, olha essa longevidade, quanto que consegue, de fato, impactar, construir e contribuir para causas longevas como essas que nos convocam. Então, dentro do nosso universo, vou trazer agora de maneira breve como é que a gente vê, vive e pratica isso dentro do ArcelorMittal, nosso propósito, reformulado recentemente, já traz de maneira muito clara essa missão e essa razão de ser, de astros inteligentes para as pessoas e para o planeta. E isso se desdobra em diretrizes que são dez dentro do nosso universo, dez diretrizes desse movimento sustentável, ancoradas nos 17 ODS, mas apropriadas para a nossa realidade. Esses são os dez que a gente norteia toda a nossa governança, toda a nossa plataforma de ESGIN. Além das diretrizes, temos compromissos claros e concretos, como, por exemplo, atingirmos 25% de mulheres na liderança até 2030, que é uma meta extremamente audaciosa, desafiadora para uma realidade da indústria siderúrgica como a nossa. É mais do que duplicar a presença feminina atual nas lideranças, atingirmos a neutralidade de carbono até 2050, que é um desafio imenso para a indústria siderúrgica. O STEAM, por exemplo, é um trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo, formando nas bases. Há 35 anos, a nossa fundação atua junto às escolas públicas em parcerias que permitam trazer mais essa visão de um mundo STEAM, com ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas para contribuir à competitividade, à inovação e ao desenvolvimento do Brasil. Então, esse trabalho que eu estou contando resumido e depois vamos ter tempo aí também no painel para debatermos com mais profundidade, trouxe ao longo dessa jornada alguns reconhecimentos que são bem interessantes, porque quando eles vêm da própria cadeia de valor, como o caso da MRV, que é um dos nossos grandes clientes, maior construtora da América Latina, da Fundação Dom Cabral, do Diário de Comércio, o próprio prêmio Eco da Amsham e outros que estão citados lá, confirma que a nossa caminhada está indo no lugar certo e os desafios ainda, claro, que são imensos e para isso a gente precisa trazer o quê? Cada vez mais a inovação. E esse é o grande exercício que estamos fazendo exatamente neste momento, através do AsoLab, que o nosso laboratório de inovação aberta, começou em 2018 aqui em Minas Gerais, ele foi o primeiro laboratório de inovação aberta da indústria mundial de aço, não existia iniciativa no setor dessa magnitude, dessa característica, então hoje a gente atua em várias frentes, e aí vocês têm alguns exemplos, desde foques, MVPs que a gente desenvolve em parcerias com as startups, investimento nas startups que a gente tem agora de maneira mais concreta, vou contar um pouquinho mais sobre isso, treinamentos, mapeamentos de oportunidades, hackathons, eventos, captura de financiamento, enfim, é uma atividade que hoje está muito bem estruturada e eu trouxe aqui de maneira resumida como é que a gente faz isso hoje, trabalhando em três grandes pilares, que é a inovação H1, que é aquela que melhora o negócio que já existe, o Business Assist, uma inovação H2 e H3 que tem um foco concreto e específico com três processos que criam e desenvolvem novos negócios na companhia e uma cultura da inovação que ela é estimulada, multiplicada e espalhada porque o exercício de inovação é um exercício totalmente descentralizado, o Astrolab, o grande hub que anima esse processo, que treina embaixadores por toda a empresa e que promove esse intraempreendedorismo e essa capacidade de ideação, de pensar fora realmente da caixa e promover soluções cada vez mais inovadoras. Essa trajetória inovadora também tem tido resultados bem destacados que eu estou compartilhando aqui também com vocês, que vai desde a quantidade de MVPs que a gente fez, importante falar aqui que dos 80 MVPs que estão citados aí nesses primeiros anos, apenas 25% deles foram para uma fase de rollout. Teve uma boa partilha disso que foi aprendizado. A gente tem nosso, chama Pack Up Day, o nome mundial desse movimento, a gente chama isso de falha nossa. Então, a gente avalia onde que deu errado, como aprendemos desse projeto, dessa POC, desse MVP que não deu certo. Então, é todo um trabalho de aprender, de inovar outra forma de inovar e de cocriar junto com o ecossistema possibilidades que antes, quando eram inerentes ao universo apenas do aço, eram muito mais limitadas. Então, eu gosto de destacar desses indicadores, esses resultados bastante expressivos, principalmente o NPS, que a gente mensura tanto internamente das áreas do negócio quanto das startups que interagem com a gente, como é que está esse grau de satisfação e o NPS de 85. Fala aí de uma trajetória bacana, construída de maneira genuína, que tem aí um espírito forte de um ganha-ganha, de um cocriar, que é o pano de fundo de toda essa jornada que a gente vem trilhando e que teve essas conquistas aí. Estamos agora à espera do ranking de 100 Open deste ano, porque a gente conseguiu se manter lá no fódio, sempre entre os primeiros três Open Corporations do Brasil, que para uma empresa de aço é bastante atípico. E a mais recente notícia, já tem um tempo, vai fazer um ano que a gente lançou nosso fundo Asolab Ventures, a gente está investindo em startups justamente para acelerar a inovação e a gente já tem feito quatro investimentos em startups e que tem a ver totalmente com essa pauta. Então, eu estou trazendo aqui alguns desafios apenas para citar, vão desde eficiência energética, eficiência ambiental, economia circular, cidades inteligentes, produtos mais verdes, a decarbonização como um grande desafio, novos materiais e outros que estamos impulsionando dentro da nossa agenda ESG e potencializando através da inovação aberta. Eu estou chegando ao final e eu quero te lembrar daquela primeira pergunta, né? Como é que você acha que será o futuro? Eu trouxe aqui para você minha visão. Nós, dentro da ArcelorMittal, temos esse entendimento de que o mundo vai ser cada vez mais high-touch e high-tech, porque enquanto as máquinas se tornam melhores em fazer, nós, humanos, precisamos nos tornar melhores em ser. E a união desses mundos é o que vai nos permitir nos tornarmos mais plurais, mais justos, mais prósperos para todos, mais inclusivos, com futuros melhores que só serão possíveis na medida que a gente tem a determinação, a vontade, a perseverança e a paixão para fazer acontecer esses futuros todos os dias e de maneira incansável, porque estamos falando aqui muito mais do que um destino de uma jornada. Obrigada, pessoal. eu deixo aqui também meus contatos para quem quiser continuar essa troca, esse exercício de aprendermos juntos e agora, Nádia, estou aqui à disposição para continuar essa conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Para enriquecer e darmos continuidade a essa conversa, eu vou convidar Isabel Ramos. Ela é gerente de mercados de carbono da Petrobras, já esteve conosco em outras ocasiões mais recentemente no Fórum Net Zero, então, não tenho dúvida que ela tem muito a contribuir. Seja bem-vinda, Isabel, e não deixem de mandar também pelo chat as perguntas de vocês, a nossa equipe vai coletando para que a gente possa alimentar o nosso painel. Isabel, Paula, fiquem à vontade. Olá, pessoal. Então, deixa eu começar aqui me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de 40 anos, tenho cabelos pretos na altura do ombro, estou com uma blusa preta, um fone de ouvido e um fundo branco. Estou aqui na minha casa e um fundo desfocado branco. E estou muito agradecida à Anchan por estar promovendo esse debate, né? E muito feliz de estar aqui com a Paula. Nossa, a Paula podia ser minha amiga, eu tenho vontade de almoçar, jantar, trocar ideia com a Paula, muito inspiradora, muito entusiasta. Mas eu vou começar te fazendo uma provocação, Paula, no seu entusiasmo que eu compartilho. Mas a gente que trabalha com o ESD há muitos anos, vê que o ESD é o futuro faz um tempo, né? E parece um pouco que esse futuro nunca chega. Então, assim, o que falta para esse ESD deixar de ser só o futuro e, de fato, ser o presente? Às vezes, eu reflito um pouco assim que talvez a gente ainda esteja lidando com necessidades humanas tão básicas, né? Como você mostrou lá no início, pessoas vivendo com dois dólares por dia, 10% da população mundial não tem acesso à energia, que quando a gente fala de, talvez, uma energia mais limpa que, de alguma forma, pode ser mais custosa, a gente tem uma dificuldade de fazer essa transição, talvez via consumidor. Então, assim, como é que você vê, assim, essa questão? O que falta para o ESD, de fato, pick up, né? E ser o driver, talvez, associado ao economics, como você botou no ESD, que é importante? Então, se você concorda que o ESD ainda é o futuro, mas já era para ser o futuro hoje. Bacana. Isabel, fazemos o cafezinho, o almoço, quando você quiser, adoro, sou desse time também. Olha, o que eu percebo? É se o futuro não chega. É muito interessante, né, Isabel? Porque o futuro, na minha visão, o Peter Drucker mesmo falava isso, né? Vamos nos referendar aí nos grandes pensadores do management e do mundo. Ele falava, o futuro a gente não adivinha, nós não podemos adivinhar, mas podemos criá-lo. Então, eu enxergo o futuro como um exercício de cocriação. O futuro não é algo que chega. O futuro é algo que se cocria lentamente e de repente. Se cocria todos os dias e de repente está lá. Então, o que nós temos hoje é certamente consequência de decisões que foram tomadas no supercente hoje e consequência do que foi tomado. Seja para melhorar aquilo que já existia ou seja para criar elementos novos. Até que o futuro se constrói, né? A gente melhora o que já existe ou cria elementos novos. A gente vai fazendo esse exercício de criar futuro mesmo sem ter consciência de que isso vai acontecendo. Só que quando a pauta do ISG ganha volume, força e tangibilidade, Talvez lá atrás era mais remota essa visão, era mais distante. Hoje a gente vive o que talvez os especialistas cansaram de falar de aquecimento global, de uma série de questões. Eu li um livro que as três coisas, trinta coisas que as crianças podem fazer para salvar o mundo no ano 90, né? Já tem uns trinta anos que eu li esse livro. Até hoje nunca mais enxoguei um papelzinho na rua. Aquilo me marcou. Dessa cinquenta ações eu peguei uma e eu fiz. Então é um processo de educação, de ampliação de consciência, mas principalmente o que faz o ser humano mudar, porque mudar é um exercício que demanda energia. Então nós mudamos por dois motivos. A gente muda porque a gente quer ou porque a gente precisa. Esses são os dois grandes motivadores da mudança humana, os dois grandes impulsionadores que nos fazem gastar uma energia além daquilo que a gente precisa para se manter no conforto. Então, nesse exercício de que a forma em que a gente está crescendo não é sustentável, essa conta está chegando, esse senso de urgência está aumentando e um dos elementos que ajuda de fato a mudar é o parar de tolerar, é a determinação de ir em pró de um sentido. Só que ela precisa ser pavimentada, ela não pode ser apenas idealista, a gente não pode só ir num discurso extremista e polarizar as situações que inviabilizam a construção dessa transição. Então, vou dar um exemplo muito concreto. A gente está sentindo agora na Europa uma crise energética imensa pelas medidas que foram tomadas em função da Rússia e tal, dependência da Rússia. Então, é um cenário extremamente delicado. O que é o certo? O que é o errado? É meio, é fim. Esse tipo de dilemas e de diálogos vão ganhar força e a gente vai precisar abrir esses debates. porque se posicionar numa pedra, num lugar extremo, não vai fazer a construção desse futuro acontecer. Então, a gente precisa inaugurar mais conversas de desenhar esse futuro, mas também de compromissos de ação que permitem viabilizar a conexão entre onde estamos hoje e onde queremos chegar e ir dando passos enquanto humanidade, enquanto organizações para ir, como você falou, fazendo com que chegue esse futuro e não fique apenas em uma visão distante. legal. Essa visão de que já está sendo para movimentado, a gente já vê uma evolução. Eu penso muito, eu trabalho com mercado de carbono, com crédito de carbono, e eu fico muito feliz porque eu acho que é uma forma da gente trazer o econômico, o capital para dialogar com a natureza, porque eu falo enquanto uma terra desmatada valer mais do que uma terra com floresta, porque é isso que acontece hoje, porque na terra desmatada é mais fácil de você construir uma casa, é mais fácil de você plantar, de você colocar gado, enquanto que a floresta é olhada com o olhar de meu Deus, não serve para nada, vou ficar com essa terra e não vou conseguir fazer nada aqui. Então, enquanto financeiramente essa equação não fechar, é muito difícil você virar para uma pessoa e falar, não, preserva a floresta, fica aí com a sua terra desvalorizada, então eu vejo o crédito de carbono, o mercado de carbono juntando, chegando ali no seu ISD, que é levando de fato um valor financeiro alinhando o capital com a preservação florestal, obviamente liderado por esse problema que o Tasso diz, você mesma trouxe, de que as mudanças climáticas vão ser o mais importante driver de inovação e transformação econômica, e eu acho que o crédito de carbono começa a dar essa sinalização de que é um caminho de juntar essas pontas. E aí eu acho que, claro, ontem eu estava num jantar e alguém falou, Isabel, você já ouviu falar de crédito de água? Falei, eu nunca ouvi falar, mas quero ouvir, porque eu acho que a gente vai ter que começar a valorizar a biodiversidade, que eu acho que é o próximo carbono, depois também quero ouvir sua visão de quais são os próximos carbonos do mundo ESG, acho que a diversidade, acho que o social é uma perna do ESG que ainda precisa de muito olhar, talvez por ser o mais complexo e que mais nos afeta como humanidade, talvez seja o mais difícil da gente lidar. Então, da gente começar a cada vez mais trazer esse econômico para dentro, porque esse casamento ele precisa acontecer para transformar a consciência sustentável. Eu acho que você quer falar. Sensacional, Isabel, o grande ponto que você traz, porque o mercado é soberano, o dinheiro move o mundo, então quando a gente traz o elemento econômico, a gente traz de fato o poder de transformação, os recursos são finitos, as possibilidades dos desafios são infinitas, são imensas. Então, onde alocar esses recursos em prol daquilo que a gente quer? E por isso que o drive da intencionalidade, da determinação, do querer, ele se faz cada vez mais necessário, principalmente para aquelas lideranças que estão em posições de poder, de influenciar, de mexer o amperímetro. E a gente quando vê aí o CEO do BlackRock fazendo esse chamado, quando começou lá atrás, com o próprio diretor-geral da ONU, fazendo essa convocatória aos investidores, o que ele fez foi assim, quem tem o poder de mexer nessa história? Investidor, capital, sem dúvida nenhuma o capitalismo consciente foi e é um movimento necessário, um funcionador de toda essa transformação, nós vimos ontem, até postei lá no meu histório, o founder do grupo Patagônia, que é uma das principais empresas de roupa de outdoors, ele que era um fanático, 50 anos atrás, de escalar a montanha e tal, criou uma marca, Patagônia, fez uma doação em vida de uma empresa que vale 3 bilhões de dólares que gera 100 milhões de dólares para lucro, lucro anual recorrente aí, estimado mais ou menos em 100 milhões de dólares. O que ele fez? Ele falou assim, não, eu não vou vender as ações, eu já estou com minha família, tive minhas necessidades cobertas, eu vou doar a governança dessa empresa a ONGs, a fundos que invistam só com foco na mudança climática. Então, foi o legado dele direcionado aí, achei assim, um novo patamar agora de filantropia que está se inaugurando de maneira cada vez mais concreta e acho que são esses exemplos que vão impulsionando, influenciando e espalhando essas novas ações que precisam ser feitas para quê? Para que a gente consiga dar alguns saltos, porque do jeito que está, e as estadísticas mostram isso, só fazer o que a gente faz do mesmo jeito, o H1, a melhoria contínua, não vai ser suficiente. A gente precisa pensar realmente de maneira diferente uma série de problemáticas e aí são das mais diversas. Você trouxe a questão social, por quê, Isabel? Porque talvez seja a que mais afeta o Brasil, talvez não afeta tanto alguns países da Europa, mas afeta muito nossa realidade. A inequidade que a gente tem aqui é gritante, é absurda, como é que a gente tolera até hoje como humanidade, como sociedade, como país, que tem gente que morre de fome num país que é um dos maiores produtores de alimentos. Não cabe. O que eu acho que tem um dos elementos dessa história que é a gente se acostumar. E não só se acostumar com esses problemas, se acostuma com a pobreza, vira paisagem, você vê os moradores de rua, a gente vai se acostumando e entende que isso é responsabilidade de outro, é problema do outro. E não é. Quando nós, como país, temos pessoas pobres que não conseguem nem viver, nem consumir, a economia tem um potencial desperdiçado. Um ano, obviamente, vida sendo perdida, que é o ponto principal, mas para aquele que é mais racional e que olha da perspectiva dos negócios, apenas assim, é mercado. Você pode olhar a ótica que você quiser, mas essas são as coisas que nós precisamos repensar juntos. Acho que é importante essa convocatória do com, porque é a união de forças. Essas não são causas onde a gente compete enquanto empresa, são causas nossas. E a gente se unir, e a Amxan tem um papel fundamental, bacana demais, de promover esses espaços, a gente vê possibilidades que antes sozinhos não havia. É a união de forças que cria, de fato, soluções complexas para problemas complexos, não são problemas fáceis, simples, e nós, talvez, já teríamos resolvido eles, mas nós estamos aqui para resolver, e estamos aqui para dialogar, estamos aqui para entender, e principalmente para unir forças. a sua visão de mercado, acho que ele atrás, sabe o que também, Isabel, o papel do consumidor nessa história, porque não é só o capital e o consumidor que faz a escolha, ele coloca tudo na conta. Eu estava outro dia com o CEO da Dengo, Chocolates, que ele contou a história de uma empresa que é um berge, um case sustentável, porque ele considera, inclusive, a rentabilidade do produtor do cacau, que é um dos mais explorados dentro dessa cadeia de forma geral. E ele traz esse caso, assim, um chocolate bem feito, ele tem menos tasa de gordura infantil, de obesidade infantil, assim, todo mundo ganha, desde o produtor, mas a conta precisa ser bem feita. Você falou com terreno. Espera, cadê a contribuição desse pedaço de terra para a geração do oxigênio, para o mundo, para compensar? Então, nós estamos, de alguma maneira, reposicionando e trazendo esses elementos para nossas conversas, para tentar mensurar de maneira diferente. Acredito que o que está vindo agora é esse desafio de colocarmos esses elementos todos na conta. é, muito legal. é, o dengo é realmente inspirador, né? Ele, ali, a partir, olhando a realidade dos plantadores de cacau e cuidando de toda a cadeia, realmente é uma lição, assim, corporativa. Aproveitando aqui, tem uma pergunta da Evelyn Brandão. qual é a melhor estratégia que você enxerga para agregar a cultura da empresa à gestão e a CID? Como, às vezes, convencer aquele board? Eu vou contar aqui um caújo. Eu me lembro uma vez que eu falei, ah, vamos botar meta de mulheres na liderança, aumentar a presença feminina. Aí, alguém falou, Bel, a gente tem que levar dados de quanto aumenta o lucro, de quanto diminui o risco em equipes diversas. Eu falei, olha, eu posso até levar esses dados porque eles existem, mas a gente tem que fazer isso porque isso é um certo a ser feito, porque a gente quer viver numa sociedade onde a filha do CEO vai ter a chance de ser quem ela quiser. Então, assim, falei, a gente começa botando uma foto da filha dele falando, olha, a gente está aqui porque a gente quer oferecer oportunidades iguais para as mulheres, inclusive, na sua vida. E depois também porque agrega valor, mas, enfim, então, tem esse desafio, às vezes, de incorporar a cultura e esse dia em boards ou numa cultura, às vezes, muito ainda focada no lucro e na produtividade antiga, de modem, quase. Então, como é que a gente faz essa transição? Olha, a Evelyn trouxe uma pergunta maravilhosa, viu, Evelyn? Porque o grande risco que as organizações correm é de associar ESG a branding e não a cultura. Então, associar a aparência e não a essência. Quando a gente fala em cultura organizacional, estamos falando da essência, da identidade, de quem essa organização é, dos valores que ela pratica e os valores que ela revela na sua tomada de decisão, principalmente a tomar decisão da liderança, quando ela escolhe promover alguém, quando ela aloca dinheiro, tempo, espaço, que são recursos mais escassos nas suas decisões empresariais. Então, esse é um ponto neurálgico. De fato, se é valor, norteia decisões. E isso tem uma grande palavra nessa história que chama-se coerência. As escolhas das pessoas começam a se pautar cada vez mais no exercício da incoerência. A coerência versus a incoerência. A pessoa é incoerente, e nós somos seres humanos por natureza incoerentes, porque por vezes não praticamos o que fazemos, o mais difícil é o walk the talk, mas se temos consciência disso e começamos a fechar essas brejas e aprimorar, porque todas as organizações têm problemas e desafios, mas na hora que toma consciência, aí você tem responsabilidade para fechar essas brejas. Então, essa construção, quando você fala do exemplo do CEO, certamente o exemplo do CEO, talvez isso a ver das pessoas da alta liderança, ainda está numa posição de privilégio. Então, dificilmente a filha vai ter dificuldade, mas eu entendo que são serviços necessários para sensibilizar, porque muitas vezes os movimentos não acontecem, porque aquilo não é cobrado, não há uma real necessidade e não há uma percepção de que aquilo é o valor, que aquilo é o certo, igual você falou, igual eu comulco plenamente dessa visão. Então, tem dez motivos, ah, porque a rentabilidade é sobre tanto, tá, tá, eu chego no primeiro principal, é porque sim, porque é o certo, e porque a gente estava vivendo errado, só que não percebia que isso era assim. Então, o porquê é a pergunta mais importante, por que que isso é assim? Por que que é desse jeito? Porque sempre foi assim, já não responde mais, já não dá conta mais, né? Então, inaugurar novas formas demanda novas perspectivas. Dificilmente grupos homogêneos vão trazer ideias diferentes para esses desafios diferentes que a gente não lidou até então. Então, indústrias que precisam se reinventar, que a decarbonização passa pelo escopo principal, passa pelo seu corpo, como é o caso do aço, isso exige olhar realmente profundo, sensível a essas causas e precisa de foco, porque o tempo, a energia e o recurso são escassos, então precisa priorizar. Tem números, né? Os 17 ou desses, tem inúmeros desafios, mas precisa ter escolhas. Então, a pergunta, né, sobre Evelyn, sobre a cultura, cultura também são escolhas. Cultura é o que que a gente tolera, o que que a gente não tolera, o que que a gente incentiva e desincentiva. Então, acho que essa é uma bela de uma pergunta para de fato olhar para as ações da liderança e refletir com pensamento crítico, com humildade, quais são as mensagens que de fato estamos transmitindo e quais são as que queremos transmitir e fechando essa brecha para ter lideranças e organizações não apenas conscientes, mas também cada vez mais coerentes. Legal, Paula. Você tocou no tema da descarbonização, né? Estamos aqui, eu e você, indústria carbono-intensivas, mas que também garantem uma segurança energética, acesso a muitas coisas, né? Então, é um tema muito complexo. E aí a Noemi Alves pergunta, na sua visão, como as inovações tecnológicas nos ajudarão a lidar com as questões climáticas? Noemi, ótima pergunta. A tecnologia é a grande ferramenta, eu diria, é o grande alavancador dessas inovações, principalmente quando se trata em processos que precisam se transformar na sua essência, né? Então, muitas soluções, quando a gente olha uma jornada até 20, 50, a gente tem muita clareza na nossa decarbonização até 20, 30, mas de 20, 30, 20, 50, são tecnologias que vão surgir, que vão ser criadas, que vão ser inventadas, que vão ser experimentadas. Então, tem um papel fundamental de fato e é importante trazer sempre esse tripé da cultura da inovação, de abertura, essa experimentação, de ter uma estratégia também que direcione esses esforços, os compromissos, a energia e os caminhos a serem feitos e a tecnologia aí como grande alavancador. Então, ótima pergunta, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental aí e tem que trabalhar muito junto, Pois é, eu tenho visto muito, como você mostrou o Assolab, que tem o pilar de carbonização, eu tenho visto muitas iniciativas de empresas criando fundos para financiar startups, para ajudar esse ecossistema de inovação que no Brasil ainda precisa de mais apoio a se acelerar, a ganhar escala, a se aventurar para a gente achar essas soluções e descarbonização sempre aparece como um tema-chave para todos esses hubs de inovação das diversas empresas. Então, eu sempre falo, gente, se você tem uma ideia para descarbonizar alguma coisa, procura, porque tem funding, tem gente querendo apoiar esse desenvolvimento. Então, acho que a gente, já que estourou um pouquinho o nosso tempo, eu queria agradecer muito a Paula e que você faça as suas considerações finais antes da gente devolver para a Nádia que vai fechar o nosso evento. Também, objetivamente, eu acredito que essa jornada de inovabilidade, de inovação e sustentabilidade passa por três grandes pilares. Eu gosto de citar as três B. Believe, become, belong, que é acreditar, a gente precisa acreditar que é possível, acreditar que tanto o problema quanto a solução está em nós. A gente precisa ter a percepção de um become, de que estamos nos tornando, que é uma transição, que é uma jornada, que não está pronta, mas que ela precisa ser construída e que nós precisamos nos desconstruir e nos reconstruir ao longo dessa jornada como aprendizes, de fato. E o belong, você sente parte de uma organização, de um time, de um ecossistema que está convergindo desses princípios, desses desafios, dessas missões e pautados em princípios comuns. Acredito que a construção genuína de valor sustentável passa por esses três pilares. Muito obrigada, Isabel, e obrigada ao time Anshan pela oportunidade. Muito obrigada, Paula e Isabel, pela participação enriquecedora de vocês. A Paula comentou do prêmio Eco Anshan, nós falamos da participação da Isabel no fórum Net Zero. Vejam que a Anshan tem tratado o tema ISD como uma grande prioridade. Acompanhem a agenda e a programação da Anshan para que vocês possam se envolver, se capacitar no tema, se informar e trocar. Existe muito benchmark dentro da nossa organização. Transcrição e Legendas Pedro Negri